Salve galera, firmeza! Tudo bom com vocês? Vamos lá pra mais um videozinho da nossa série de Diablo. Cara, eu tô ficando meio chateado porque tá chegando no final, né? Porque quando acabar a história, galerinha, eu não vou mais fazer o vídeo da história, porque acabou a história, né? Muda aí totalmente a gameplay do jogo e eu tô pensando o que eu vou fazer. É bem provável que eu vá fazer sequências aí de lives. Mas eu tô com o coração meio chateado porque a gente tá chegando quase no final aí da nossa sériezinha. Bom galera, vídeo novo no canal, já sabe como é que é. Já vai chegando naquela voadora no like aí pra ajudar e incentivar a galera. Não esquece também, muito importante, o seu comentário. O seu comentário, ele ajuda o canal e ajuda quem visita o canal. E também não esqueça de compartilhar o vídeo com o seu amigo, com o seu colega, com o seu vizinho, com o seu conhecido que gosta do jogo. E quer assistir uma boa história e uma boa gameplay. Vamos lá, vamos fazer aqui, cara. Essa corredeira de que curas. Ela é muito chatinha, gente. Ela é muito chatinha mesmo, mas vamos lá. É legal fazer... Como eu sempre falo, cara. Diablo é um jogo que algumas... Na verdade dá pra você jogar ele todo sozinho. Mas o gostoso do jogo é você chamar o pessoal da sua equipe, o pessoal do seu clã, o pessoal do seu grupo de guerreiros e os seus amigos. Que torna o jogo mais interativo, torna o jogo mais divertido. Eu sempre faço aqui as minhas masmorras bem sozinho. Mas eu aconselho muito que vocês façam ela... Façam o jogo com seus amigos. Vamos ver a história. Esse vizinho aqui é chato, velho. Esse demôniozinho aí... Boa vida do cara todo. Sinistro, sinistro, sinistro. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa calma é atrocação. Quanto mais longe os rapidos estão nessa luta do céu? Maior calma possível. Esse é o paciente. Colosso pecinhoso. Cara, essa árvorezinha aqui é chatinha, tá? Ó. Vou colocar aqui no colosso. Que a gente vai na... Uma assiota, hein? Ó. 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 Podiam fazer um joguinho de Cavaleiro do Zodíaco nesse jeito aqui né velho? Ia ser massa. Vem pra cá. É um baúzinho. Um baúzinho para trás aqui. Um baúzinho. Um baúzinho. O cara veio aqui atrás de mim. O cara caiu poçãozinha de sangue o jogo todo. Aí agora que os caras vieram perto de mim não vem nenhuma poção de sangue. Que merda. Vamos lá pela jangada minha querida. Cara agora que vem a coisa chata aí da missão. O barbeiro. O barbeiro. O barbeiro. O barbeiro. O barbeiro. O barbeiro está caído. E esses shamanos estão além da minha capacidade. Talvez eu possa virar os seus pedidos sobre os outros. O barbeiro. O barbeiro. O barbeiro. Os barbeiro. O barbeiro. Muito bichinho chato, velho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Ah, o morcegão. Ó, caiu pesado, hein? Vamo lá. Vem minhas caveirinhas. Ali. Ó o cara pulando no tambor ali, igual doidão. É. Vamo lá. Aguarde que agora é o chefão, hein? Ok, agora é o chefão. Flash, strong spirit. Yes. Your soul, the heart drum beat fast. Come, scream to it, song. No, nothing. No, nothing. O segundo Beacon é minha. 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 O segundo Beacon é minha.